Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês 19 códigos, tá? Só que calma, eu vou tentar explicar, porque vai ser meio confuso sobre esses códigos aqui, tá bom? Então, na verdade, provavelmente tem mais de 20, só que eu não achei, tá? Não achei. Mas vamos lá, tá? Tá baixando aqui, né? Porque o jogo, ele tá com um sistema de merge, né? Basicamente eles estão juntando servidores, né? Tipo, pra diminuir a quantidade de servidores. Isso é bem zoado, porque tipo, se eu tiver uma conta no servidor 1 e uma no 3, os servidores vão juntar e eu vou ter que ficar só com uma das duas, né? Então, complicado, mas vamos lá. Os jogos normalmente fazem isso mesmo e eles fazem isso porque isso é uma sacana mesmo. Porque tipo, eles criam muitos servidores no início, que é pra fazer justamente o pessoal gastar muito. Tipo, na intenção de pegar top 1. Aí o cara vai lá e gasta 50 reais e infelizmente não pegou top 1 porque alguém foi lá e gastou mais do que ele. Aí ele pensa, tá, só gastei 50 reais, vou criar numa outra conta. Entendeu? Então eles fazem bastante isso. Ah, o pessoal fez a primeira recarga, mas não gostou da conta, vai em outra. Entendeu? É assim que eles fazem. Lembrando que se vocês quiserem comprar recarga pra esse jogo, eu tô vendendo, tá bom? Olha, eu tô no servidor 1, tá? Tá, tô no servidor 1. Aí a gente vai aqui pra primeira recarga, pra primeira, pro primeiro código, tá? Primeiro código ele vai pegar em todos os servidores, até onde eu sei, tá? Mas ele tem data. Shiba é o código. Ó, esse aqui é o código, olha aí, código top. Vem invocaçãozinha ali e tal. Isso aqui, ó, óbvio, mítico. Muito bom, porque eu já tô chegando quase no UR garantido. Cadê? Entrada do mito. Ó, viu? Eu tô com 38, eu preciso de 50. Tô quase lá, só que aí a gente ainda ganha aqui, fazendo evento. Acho que é esse aqui, né? Não, não é esse. A gente ainda ganha aqui. Vamos lá. Agora o próximo código, vou tentar escolher o cabo. Vocês vão, a gente tem que ter aqui no Facebook, certo? Que é o Facebook. E aqui, tem essa postagem. Aqui, ó. Que é o Server Mesh. E a gente ganha códigos, tá? De acordo com o servidor. Certo? Ó, código do servidor 11. Login S11. Tá? Só que eu não sei se cada um desses vai funcionar, mas pelo menos um desses vai funcionar pro teu servidor. Então, de acordo com o teu servidor, tu vai ganhar um código. Tá? Então, a gente vem lá. Só que eu não sei como é que a gente vai descobrir o servidor. Tá? É isso que é o ruim. Aqui tá dizendo que o meu servidor é o 1. Login S1. Né? S1. Né? Então, tecnicamente é o login S1. Login S1. Certo? Seria isso. Só que não tem. Então, seria login S5. Aqui, ó. Não pega esse servidor também, ó. Viu? Não pega esse servidor. Tá? Viu? Você vai ter que ir tentando saber qual é o seu. O meu é o 1, mas... O código menor é o login do servidor 5. Só que eu não tenho, ó. Não suporta nesse server. Não funciona nesse server. Tá vendo, ó. Login S11. Aí, aqui mais pra baixo, você vai encontrar o login do server... Não, do server 5. Login S5 em diante. Mas não tem o meu. Entendeu? Não tem. Aí, eu procurei do servidor 1. Não achei. Tá? Mas aí, você vai ter que ir tentando. Não custa nada você tentar. Certo? Não custa nada. Talvez, só pra mais tarde que vai o meu. Né? Pode ser isso. Mas, por enquanto, pro meu servidor mesmo, não tem. Então, eu vou aguardar. Não tem muito jeito. Ó, já procurei nada do meu servidor. Mas, pode ser que pra algum de vocês, que tem algum desses servidores que apareceu aí. Vocês tenham, tá? São 19 no total. Então, tem bastante chance de algum desses ser bom pra vocês. Ó, aqui, tá vendo? Meu código S1. Isso que é o complicado. Mas, vamos lá. Mas, vamos lá. A gente vai em adiante. Aqui tem um personagem. Nenhum desses daqui é bom. Isso aqui é o que a gente escolhe, né? Eu vou... Pode escolher o que quiser. Por enquanto, quero esse. Vai ser ruim pra caramba. Eu acho que eu nem tenho. Nem tenho. Ah, tá. Pera lá. Então, por enquanto, a gente não tem. A gente vai no login, né? No loginzinho aqui. A gente ganha também, ó. Só que eu não vou completar os 10. Droga. Tem que jogar mais. Que é os pontos VIP, né? Que é a recarga diária. Lembrando que se vocês quiserem fazer recarga, eu tô fazendo, tá bom? Só mandar mensagem pro número aí da descrição. Bora ver o que a gente tem aqui pra pegar. Invocação. Quantas invocações eu tenho? Eu tinha um monte, mas eu gastei. 363. Tô com o personagem UR. Tá bacana. Aqui a gente pega o Hat Game, que é o melhor, né? Aqui são os equipamentos. Fragmento. Fragmento. A gente tem o quê de fragmento aqui? Nada muito grande. Vamos fazer umas invocações aqui. Se eu tiver material. Ikakumadarame. Tezra. Só. Ah, teve o Sado também, mas não apareceu. Ô, caramba. Já encheu. E... Foi. Para ver o que vai aparecer pra nós. Vermelho. Um Neutral. Neutral é legal. Tenho que vir aqui na academia e... Tem que fazer os personagens. Isso é muito chato. Não, isso aqui não. Vou fazer os... Não tem cinco estrelas. Aqui tem cinco estrelas. Fazer os cinco estrelas, pô. Aqui tem cinco estrelas? Não. Aqui tem cinco estrelas? Quase. Aqui. Aqui tem os cinco estrelas. Então é isso, tá, galera? Não se esquece de se inscrever no canal e deixar aquele likezão brabo. Que eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu. Falou. É nóis. Espero que tenham entendido sobre os códigos. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.